Olá caros amigos, o meu nome é João Santiago de Carvalho e Souza, o proprietário da Quinta de Santiago. Bem, tenho que vos pedir desculpa por a agitação que estáis a ver. Criadas para cima, criadas para baixo, esta escada de serviço não tem descanso. É que elas andam muito agitadas com este novo vírus. Mas eu devo recordar-lhes a elas, e a vocês também, que há cerca de 100 anos passámos por um momento muito semelhante com a gripe espanhola, ou a pneumónica. Foi um desespero, mas sobrevivemos aqui nesta casa. A área também era muito grande, conseguimos fazer distanciamento social, quer cá dentro, quer no exterior. E vós, hoje em dia, tendes a fazer o mesmo. Tem que se adaptar, tem que ter pensamento positivo, como nós tivemos. E, claro, pensarem nas vossas famílias, e tudo irá correr bem. Ok? Meninas, tranquilizem-se, descansem. Vamos, mas é limpar a casa, faça o favor. Um abraço e até breve.